A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22. Naquele tempo alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, porque tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou quais mandamentos? Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu, se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Caríssimo irmão, caríssima irmã, começamos esta nova semana de atividades, depois de vivermos o domingo, com uma provocação a nossa liberdade, provocação positiva, sim, porque cabe nos fazer escolhas na vida. Deus nos fez com o maravilhoso dom da liberdade. E a palavra de Jesus àquele jovem, a história que ficou conhecida como a história do jovem rico, se queres ser perfeito, diz o Senhor àquele rapaz. Na justa medida, segundo a vocação e o estado de vida de cada pessoa, todos precisam fazer este passo, precisam dar este passo de desapego dos bens da terra, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Ninguém vai escapar disso. Nem que seja no momento da morte, quando deveremos nos desapegar efetivamente de tudo, para ficar naquele face a face diante de Deus. Nosso Senhor nos dê a graça de fazer desta semana que começa, um tempo de escolhas acertadas, buscando a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus, aquilo que lhe agrada, aquilo que constrói o seu reino, e por construir o seu reino, faz também a nossa felicidade. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL